Agora é sobre a vacina contra a covid-19, você sabia que Chapecó está liderando por idade entre as maiores cidades de Santa Catarina? Pois é, Rodrigo, conta aí pra gente qual é a idade que está sendo vacinada agora e como é que faz então pra receber essa dose maravilhosa no bracinho? A dose que todo mundo está aguardando, né, Tata? Vamos trazer mais uma boa notícia aqui no Vermais, então, pessoas com 48 anos ou mais já podem tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, essa dose que começou a ser aplicada hoje segue até as quatro e meia da tarde, mas é muito importante, você que faz parte dessa faixa etária precisa realizar o agendamento no site da Prefeitura de Chapecó. Importante também prestar atenção nos locais onde essas doses estão sendo aplicadas, são nas unidades de saúde do Leste, Bela Vista, EFAP, Santo Antônio e Saíque. Outra informação importante também, tá, além dessa, né, pessoas com mais de 48 anos, 48 anos mais já podem se vacinar, é aquelas pessoas que estão aguardando pra tomar a segunda dose da vacina, que também é importante pra ficar 100% imunizado. Então, aquelas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, primeira dose, até o dia 27 de março e quem tomou a primeira dose da Coronavac até dia 25 de maio, já podem tomar a segunda até quarta-feira. Podem procurar, então, o centro de eventos ao no Chapecó ou o posto de saúde do bairro Cristo Rei e tomar a segunda dose da vacina. Tata, boas notícias hoje no Vermais, assim que eu gosto. É verdade, Rodrigo, obrigada. É isso aí, 48 anos ou mais, eu acho que na semana que vem já deve estar chegando a minha vez. E aí Obrigado.